Boa noite a todos Boa noite companheiros, companheira, casqueira, dadade, meu irmão, amigo, querido Fala bem de Rio de Janeiro mais uma vez Mas eu quero começar com um recado ao governador do Rio de Janeiro Dizer o seguinte Víxel, você é um covarde Víxel, você estava naquela cena patética Que rasgava a placa da Marielle Uma das cenas mais racistas que o Rio de Janeiro já viu Uma das cenas mais covardes Diante de uma mulher negra Assassino! 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 E agora, Víxel E eu estou falando pra você que eu quero ver você tentar caçar o meu mandato Eu quero ver você tentar caçar o meu mandato Seu covarde Porque você não só rasgou a placa da Marielle Numa atitude patética e covarde diante de uma mulher negra Assassinada brutalmente no Rio de Janeiro Você devia ter vergonha disso? Mas mais do que é isso Agora, você ameaça caçar uma das sementes da Marielle Você não vai conseguir caçar o mandato da Renata Sônia Você não vai Você é pequeno Você é pequeno Você é muito valente Caçando com C-Cedilha De cima de um helicóptero ativando gente pobre que está embaixo Essa é a sua valentia, Víxel Não é dessa valentia que a gente está precisando no Rio de Janeiro A gente iria ver sua valentia pra enfrentar as milícias que passaram aqui com a hora de sementes Você é milícia Você é milícia Acha que é ramo Mas você e Bolsonaro estão mais pra exterminador do futuro do que pra rango É isso que vocês apresentam Não é isso, você? Essa frase é dele, eu tô copiando Eu assumo Pra dizer o seguinte Bolsonaro Tem a pior avaliação Também acho, mas enfim Bolsonaro, você tem a pior avaliação De todos os presidentes da história desse país O homem é um fiasco O homem é uma tragédia Ele não tem equipe, ele não tem processo de país Ele é um fanático E mais do que isso Ah, não sou eu Ei, Bolsonaro Matamano Lula Ei, Bolsonaro Matamano Lula Ei, Bolsonaro Matamano Lula Ei, Bolsonaro Matamano Lula Pra mostrar que a gente também é um ouvido pra terra Dizendo o seguinte, Bolsonaro O governo Bolsonaro, ele é um governo trágico para a população mais forte. Ele é um governo que tenta, como a Jandilita falou, e o papel da Jandilita no Congresso é decisivo hoje na luta contra a reforma da Previdência, para dizer o seguinte. Essa reforma da Previdência, ela é, antes de tudo, um ato povarde. Dizer que idoso, pobre, miserável, só vai receber salário mínimo a idade quando tiver 70 anos. Explorar ainda mais o trabalhador e a trabalhadora rural. Fazer professora trabalhar 30 anos. O professor vai trabalhar 30 anos, o professor vai estar na rua, junto com a lua, derrubando o seu governo. Aí isso fica por um bom. Aí isso que você vai aprender. Você está achando que vai escravizar o professor? O professor vai ir para a rua, derrubar o fascismo. Porque essa é a lugar do que está bom. É a luta. Dizer que essa reforma da Previdência tem que ser barrada e acho fundamental que a juventude se empodere nesse debate. As juventudes têm que ir para a periferia, têm que ir para a cabestina, têm que ir para a sua escola, para a sua igreja, têm que falar sobre isso. Tem que se apropriar do que está acontecendo. A gente não pode permitir que essa equipe covarde do governo entregue para os bancos o futuro desse povo. É isso que eles têm. O Guedes é um cara dos bancos, nunca teve compromisso com nada que é público e a gente tem que derrotar. Além disso, tem o pacote do Moro. E se alguém tem alguma dúvida da prisão arbitrária do Lula, numa das coisas mais autoritárias que nós vivemos, a decisão do Moro de trabalhar e ser capaz de um Bolsonaro, depois do que ele fez e definiu a eleição, não deixa mais nenhuma dúvida. Por isso que quando o povo diz Lula livre, sabe o que está dizendo. Porque é Moro cumpriu um desserviço para a justiça brasileira. Lula livre! 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 A gente pobre e periférica. Eu e a Dario estivemos hoje na Galboa, junto com a Bené, junto com tantos outros companheiros, e ouvindo os movimentos populares, ouvindo os movimentos de favela. E lá, a gente sabe o quanto a favela é carregada de cultura, de luta, de resistência e de história. Mas o pacote anticrime do Moro quer colocar jovem pobre na cadeia. Da mesma maneira que Bolsonaro corta a verba da educação básica, corta a verba das universidades, ele permite que criança vá para clube de tiro e ele permite que o seu capaz, o Sérgio Moro, promovam os prudentes de licitude que diz que as pessoas podem matar por medo e por forte emoção. Forte emoção não temos nós lutando por democracia, Bolsonaro. Forte emoção não tem amor porque ninguém a gente quer vida, a gente quer dignidade, a gente quer direito a casa, trabalho, a aposentadoria e a educação de qualidade. Dia 14 vai ser o dia que a Balbúrdia vai derrotar o fascismo. Vai entrar para a história do Brasil. O dia que a Balbúrdia derrotou o fascismo com a mensalidade. O dia 15 é o dia que a Balbúrdia derrota o fascismo. É muito importante que todos e todas estejam nas ruas. A gente vai estar deprimido em Brasília, mas fazendo voz por vocês lá dentro do Congresso. E eu prendendo aquela base corrupta que tem lá de Laranjal. E dizer o seguinte, para terminar, porque todos não querendo ouvir o horário que é importante, dizer que eu tenho muito orgulho de saber que Bolsonaro detesta o meu nome. Eu tenho muito orgulho de saber que Bolsonaro não suporta o meu nome. E não é para suportar, porque a gente não acha que racismo é coisa rara nesse país, Bolsonaro. A gente não acha que a homofobia é coisa bacana e você está condenado. A gente não acha que a democracia é uma coisa passageira e é uma coisa de nossa importância. A gente não tem como ídolo o brilhante Ustra, não. A gente tem Paulo Freire. A gente não tem como ídolo o brilhante Ustra. A gente não tem como ídolo o brilhante Ustra, não. E eu queria dizer o seguinte, a esperta está unida nesse momento. Eu queria chamar Bené e Jandira até aqui. Queria chamar Belé e Jandira Marcinha, vem cá Podem dizer o seguinte A esquerda A esquerda tá unida aqui A esquerda vai continuar unida E nós E nós vamos ganhar A Jandira tem razão Essa unidade tem que ser mais ampla do que cada Em cada um dos partidos que a gente pertence Essa unidade tem que ser em cada luta nas ruas E vai dizer o seguinte A gente vai estar na luta A gente vai ganhar essa cidade A gente vai ganhar esse país A gente vai devolver democracia a esse país E a gente vai fazer com que cada conquista Nessa cidade seja em homenagem a Mariene A cada conquista democrática Seja em homenagem a Mariene Pode gastar quanta placa Você quiser ser fascista Nós vamos ganhar essa cidade E nós vamos ganhar a Mariene 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 E olha O recado do que é de mais puro e bonito Fica a clara Essa é a clara Estudante Olha o Bolsonaro Panta a balbúrgica São PC Que é essa balbúrgica Que vai derrotar o PC Que é essa balbúrgica Que vai devolver democracia As ruas Hoje nós vamos passar a lina Mariene Mariene Viva a democracia Lula livre Lula livre Com vocês Diversenses Põe vocês Pegando a mão E aí E aí E aí E aí